e aí galera tudo muito ótimo eu sou o DB tudo bem com vocês comigo tudo muito ótimo galera 3h25 da tarde é a hora que eu estou começando o vlog de hoje porque amanhã foi muito corrida e a gente conseguiu fazer tudo e agora a gente está indo com o evento da approach exato que evento é esse DB não sei direito que é só sei que estou indo nem sei se vou conseguir chegar ainda tem isso né eles vão ficar lá até 6 horas da noite então pessoal só me ligar me ligou e só dá um pulinho aqui cara pensei que você estava aqui um monte de gente me ligando então vou dar uma olhada lá como é que está eu vim pela Tombing Bridge é uma ponte que liga e vi direto aqui a Boston é uma ponte que a gente paga 1,25 para andar nela antes quando eu cheguei para cá daqui aliás em 2015 você só pagava para entrar em Boston e lá para cá não era pago mas enfim agora está sendo pago é isso aí né galera então vamos lá em 25 eu acho válido muita gente muita gente foge daqui para não para não pagar 1,25 mas paga 1,25 mas paga não né se prende num congestionamento nessa hora então eu prefiro vir para cá e pagar esse pedágio de 1,25 e a gente conseguir que a coisa ande ligeiro olha está travado galera não sei o que está havendo mas travou tudo imagina se eu não venho já vim por aqui né melhor dizendo pagando o pedágio já para não pegar congestionamento e olha está dizendo que está tudo vermelho aqui o trânsito realmente ele deu uma parada e eu acabei de passar pelo local que ele faz a cobrança do pedágio se você estiver perguntando como é que ele cobra o pedágio ele coloca tem umas máquinas que ficam escaneando isso aqui galera olha só é aquela parte verde é aquele adesivo verde que tem aqui no carro então ele escaneia aquilo ali e já vai mandando tirando da do easypass também são os dois o easypass e ele escaneia aquilo se você não tem o easypass que é isso aqui ele manda a conta pela placa do carro através do seu scanner no meu caso ele vai tirar direto do easypass que todo mês como é que funciona isso vou te explicar ele faz um saque da minha conta corrente 40 dólares e deixa como crédito o momento que eu vou passando nesses que eu vou passando nesses como é que diz pedágios da vida ele vai sacando tirando um em 20 um em 40 às vezes 2 e 25 depende muito do local isso vai depender do local que o pedágio está cobrando tem um pedágio que é um em 25 tem tem locais aqui que são 3 e 20 na estrada tal esse vai depender muito do local da onde você está e ele vai sacando esse dinheiro sacando quando o saldo está abaixo de 10 dólares ele vai lá na sua conta e saca novamente mais 40 dólares você fica com esse crédito e assim vai pagando agora tá tudo congestionado pelo que eu tô vendo aqui do lado o negócio tá sinistro aqui galera tá realmente tá travado horário 3 e 31 né olha só ele tá dizendo tá só aumentando tava dizendo que era 3 e 35 agora já 3 e 51 que eu vou chegar lá são 3 e 31 agora tenho 20 minutos para chegar esse 83 é a temperatura e agora eu tô entrando para a história do life 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Viram aí como está pesado o trânsito no dia de hoje? 3h52m galera, ainda falta 17 minutos Vocês viram bem rápido aí no timelapse Mas na verdade demora muito Travou geral aqui E eu tive que vir pelo outro lado Pela Mineral Drive Vou rodar mais, mas eu creio que o tempo será mais curto Porque a distância lá estava menor Só que estava muito congestionado lá O mapa todo vermelho Que pelo menos eu estou andando, estou fluindo Aqui do meu lado direito Todo o MIT Aqui O Massachusetts Instituto Technology Instituto de Tecnologia de Massachusetts Considerado uma das melhores faculdades do mundo Está aqui 17 minutos 4h10 para chegar lá galera Congestionou tudo aqui Mudou tudo Mas é isso aí, vamos lá, vamos tocar Porque eu estou ansioso para ver como é esse evento Cheguei galera É num parque aqui Perto da Estadual Drive Do outro lado é Memorial Drive Esse é o lado de Cambridge Do outro lado é Brookline E então, eles estão aqui no parque A galera está se divertindo, olha só Está bem aqui atrás Eu cheguei Vamos ver se vai rolar muito O que está havendo por aqui Legal O que tem o rio O Charles River É que divide Essas duas cidades E essas duas Duas avenidas enormes Olha galera Quem está aqui Se lembram do vídeo com ela A nossa era almoça A nossa era almoça E aí, como é que está? Estou ótima, estou amando aqui Seu pai já foi, né? Foi, mas está voltando Acabei de saber agora galera Seu pai foi quando? 26 de agosto Ainda vai fazer um mês que ele foi, né? Não, já vim seis Isso E daqui a pouco ele vai estar aqui de volta Acabei de saber aqui que ele vai vir Com a família toda agora Eita, não resistiu não Olha aí Está gostando da escola? Muito Fazendo muitas amizades? Claro E aí gente? Essa aqui me culpou por estar aqui É Eu também te culpou Eu conheci ela Ela disse Eu estou aqui por sua causa Então, tenha calma Meu marido vai viver É Mas eu também Você vê Eu também Meu marido A gente fez uma conferência Fizemos Fizemos uma conferência A escola também Você é de onde? Eu sou de Nino De Paquina Aqui você é mineiro Por quê? Calma Não tem nem um inteiro aqui Então, quanto tempo vocês estão aqui? Eu estou há quatro mesmo Quatro? Você está gostando? Valeu a pena? Valeu É uma experiência nova Está valendo E como é que está o desenvolvimento do inglês? Não Não fala Não fala Ela está aprendendo Não Ela deve ser igual a minha esposa Ela deve ser igual a minha esposa Que minha esposa diz Não, eu não evoluí em nada Ela chegou com zero aqui Quando eu vejo ela falando no telefone com os outros Você não evolui? Não Eu e Isabela Nossa, a gente brilha Eu? Estou? E achando-se muito bem Eu cheguei com zero aqui no inglês Zero aqui no inglês Zero aqui no inglês Eu já continue Eu entendo Vocês sabem que eu estudo na Proto Agora eu faço as aulas privadas na sexta-feira, né? Toda sexta-feira eu estou lá de nove a meio-dia E é com o Michael Sabe quem é o Michael? O Michael, o professor? O professor É eu e ele, de papa Eu tenho certeza que até dezembro ele está falando português Ele já não fala um pouco Não, ele já morou em 15 países Ele é viajado Ele é viajado Ele já morou em vários países Mas é aí, gente Pode é isso, adaptação aos poucos, né? É No início não é muito fácil Mas é bom Todo início é muito fácil Mas você é responsável por nós estar Olha, tá vendo? Eu cheguei ali, você é culpado Eu estou aqui Calma, calma E essa vez, você gostou? A primeira vez que você pagou? Muito fácil, acabei de chegar Mas estou... Não estou aqui no dia de hoje Gente, Maria, estão filando desde o... É, a gente quer sustentar Quanto é que vocês pagaram? Nada Nada Só me cobraram, então? Não, não pagamos nada Então, frio para todo mundo Muito bom, muito bom É, aqui ficou um parque Já conheci essa área Eu moro aqui Eu moro aqui 5 minutos 5 minutos aqui A hora é só para cá Isso, eu moro Acabece aqui Sobe Espera aí A gente está em Kêmbra A gente está em Kêmbra É, orienta Deixa eu me orientar Eu moro aqui pertinho E você também? Não, eu moro em Mello Mello? Mello, depois de mim Você vende aquele jato? Não Tem um jacinho Que você vende todo dia Essa aqui foi para Denver É Beverly 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 é antes ou depois de Denver? Isso Olha, eu acho que é antes Eu acho que é antes Eu frequentava a igreja que era em Beverly Na High School De Beverly Quando eu cheguei aqui Eu frequentava a igreja, sei lá É um pouquinho longe, né? Então, gente Que vocês evoluem o inglês aí Que são de melhor E que o tempo de vocês aqui E logo, logo E depois eu vou falar Muito obrigada É, mas eu vou te agradecer Sério? Vamos Olha, eu fui culpada aí Deixa o dedo no laque, meninas Olha quem está aqui comigo, galera Hello Gabi Oi, gente Lembram dela? O canal dela é o primeiro link da descrição Vai lá Gabi esteve junto comigo em Washington DC Foi legal? Foi top demais Já estou pronta para outra Gabi trabalha na Pront, galera E nesse evento aqui Ela vai falar um pouco dele Como aconteceu isso? Teve aula? Não teve? Como foi? Qual a ideia desse encontro? A ideia desse encontro Foi juntar todos os alunos Para ter um momento de confraternização E a gente poder treinar o inglês juntos Em outras atividades, né? Em outras atividades, né? Fora da escola Fora da sala de aula E, claro Para aproveitar o retinho do verão, né? Quando ainda está quente É, não estava acabando o verão, né, Gabi? Daqui a pouco começa aquela Friaca aqui de Massachusetts Oh, sim Quantas pessoas mais ou menos Passaram por aqui o dia? Antes disso, Gabi? Nós temos lá na Pront Três horários De manhã De tarde Nós temos de manhã Nós temos à noite Nós temos dois dias inteiros Certo E como é que fez isso Para conciliar esses alunos? Todos vieram num horário? Cada estava em horário separado para cá? A gente começou aqui Onze horas da manhã E a gente vai terminar Seis horas da tarde Então, no caso Os alunos que vinham Todo dia de manhã Como eu, por exemplo Eu vou embora duas horas da tarde Então, eu tinha que vir No mínimo De onze da manhã Às duas da tarde Se alguém vai começar A aula só à noite Que começa, acho que é Quatro e quarenta e cinco A pessoa tem que vir De quatro e quarenta e cinco Até as seis Mas isso é no mínimo Se a pessoa quiser vir Para passar o dia inteiro Ah, teve gente que estuda À noite Que veio para passar o dia? Sim Teve muita gente Só hoje aqui já passaram Na parte, assim Da manhã Até no meio da tarde Já vieram mais de duzentos e cinquenta alunos Você tem alguma foto De todo mundo reunido? Tenho Se ela me mandar a foto Se ela me mandar a foto Vai estar aqui Se ela me mandar É, tinha bastante aluno aqui E agora a gente está esperando O segundo round Que é o pessoal que vai Deve vir ali Por volta de quatro e quarenta e cinco É, agora são cinco e dezenove E é para estar chegando É, eu estou tentando Estar chegando uma galera agora Uma galera nova É, tinha A galera tinha Umas pessoas tinham saído Outras tinham chegando Está contando presença isso aqui? Tá É obrigatório? É obrigatório É obrigatório É obrigatório para quem estuda Na quinta-feira Mas tem aluno Quinta, terça e quinta, né? Terça e quinta Sim Quem estuda segunda e quarta, não Não Mas quem estuda de segunda a quinta, também Sim, todos os dias, né? Todos os dias De segunda a quinta, também Mas tem gente que estuda segunda e quarta Por que eles não são obrigatórios? Primeiro que hoje está acontecendo uma quinta E segundo que semana passada O feriado foi na segunda Aham, então Então a gente deu uma folga Está beneficiando Está compensando também Exatamente A galera que ficou Joga Yes A gente pensou em todo mundo Então os alunos que estudam Na segunda e na quarta Tiveram a folga na segunda Retrasada No feriado E o pessoal de terça e quinta Estão vindo se divertir hoje E tal E está sendo muito legal Porque comida de graça, né? Já começa por aí Pois é, cara Vocês sabem que eu gosto de comer Então comida de graça É um ponto positivo Gente Essa garota aqui Foi Vim ao Austin Foi e mastigou tudo que era câncer Não, DB, vim o negócio Vamos parar ali, DB Vamos parar ali, DB Eu vou ter dois quilômetros Que eu não aguentava ficar só 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 olhando a Gabi Mas enfim Tá de boa Vão acontecer mais eventos Você que está ligado direto No marketing da Approach Aí junto com a proprietária Michelle Está devendo falar com a gente, né Michelle? Está devendo Michelle fica correndo Michelle, vamos gravar Ela falou Não, DB, hoje não Porque realmente ela está Corrida Está com a mão na massa ali Literalmente com a mão na massa Todo mundo está trabalhando Os professores É, todo mundo Os funcionários do office Todo mundo está botando a mão na massa Cozinhando A Gabi a gente arrastou para cá Por causa do som Para a gente falar Com a pessoa Está aqui, estamos botando mais hambúrguer Outra Não é um churrasco brasileiro É um churrasco americano É o tipo de churrasco americano Eu não comi, galera Eu não comi Não comi Que eu estou na... DB está querendo emagrecer Para a próxima viagem É, para comer Para comer mais Para a próxima viagem É, não Eu abandonei A Michelle está aqui Olha, Michelle Está trabalhando Está ali Está fazendo um cenário Outro churrasco hoje Era americano Hambúrguer Cachorro quente E petiscos assim Tipo Com saladas Com negócios Mas assim Eu vou te falar Faz uma falta Não seja um trofeiro picante Mas de boa De boa Galera Quem não conhece O canal da Gabi Se ela mandar foto Vocês já viram Vou botar mais uma vez Aqui em cima da cabeça dela A foto Se ela mandar Da galera Eu vou mandar Right now Agora Manda agora Porque eu coloco A foto aí Para a galera ver Olha o pessoal Olha a galera Aquela que vai ali Disfarçadamente Ali é a mãe da Gabi Que chegou Quando Gabi Chegou sábado Em Nova York Chegou sábado Você só pegava Você e seu esposo Vamos E você também Sua irmã Também veio Minha irmã De 10 anos Está aqui também Pô coisa boa Está no vivo A família está aqui Seu pai vai vir Seu pai vai vir Em breve Em breve Ela está querendo trocar o visto dela Vamos ver Vamos ver No time Então tá certo Senti falta de uma pessoa aqui Com certeza Essa galera também sentiu Chamada Paula Ah Paula não veio Paula está por onde? Paula está trabalhando Respondendo os e-mails da galera Tudo na casa dele Porque tem muito e-mail chegando Muita gente mandando mensagem E Gente Se você está programando Vim estudar na Proxa Tenho certeza Que você vai ter muita diversão Porque aqui a gente tem Alpes eventos legais E eu sou suspeita Para falar Porque essa escola Tem mudado minha vida Então Literalmente galera Literalmente Quando eu digo Que os estudos Abrem porta Não abrem não Gabi Não abrem não Gabi Gente Em breve Em breve Gabi Galera faz Pô enviei um e-mail Para todos Não estou me respondendo Gente Tenho um pouquinho de calma Eles recebem muitos e-mails Demais É o Paulo É o Bruno É a Júlia É os meninos O Mike O Mike A galera respondendo os e-mails de vocês Tenha um pouco de calma Que a resposta chega E a galera que está na waitlist Tem uma galera na lista de espera Tenha um pouquinho de paciência Que vocês vão receber um e-mail Não é não? Sim, sim A gente está preparando tudo gente Para continuar a qualidade da escola E receber todo mundo Então A gente está tentando São muitos e-mails Todos os dias Eles respondem vários e-mails E chega no outro dia Um monte a mais Mas calma A gente está respondendo Está respondendo Então valeu Canal da Gabi Primeiro link da descrição Vai lá Aquela bagunça seguinte Sempre Deixa o dedo no like A mim Olha quem encontrei aqui galera E aí galera Beleza? Sabe quem é esse aqui? O Fagner E aí? O enfermeiro De Recife De Recife Qual é a sua cidade? Eu morei em Recife Os últimos dois anos Antes de vir para cá Mas eu sou de Arco Verde Arco Verde? Paulinho Chiberai também De Arco Verde Marcelão E família de Arco Verde Marcelão Tem uma galera de Arco Verde Os Arco Verdes estão Tudo vindo para cá Vem-se embora A história desse camarada Tu se lembra qual é o número Do primeiro vídeo nosso? Um ano e três meses atrás Um ano e três meses O número eu não lembro não Wagner é enfermeiro E naquela ocasião Que a gente fez o vlog As pessoas foram lá Alguns no comentário Nada Ele vai me dar Não vai estudar não Olha a situação Chegou como turista Mudou o visto Mudou o visto Quanto tempo já está estudando? Rapaz eu comecei a estudar em maio Maio Quatro meses E aí como está? Rapaz é incrível Porque a experiência que eu estou tendo Superou as minhas expectativas Estou aprendendo muito mais rápido Do que eu imaginava E a cada dia que passa Eu me sinto mais grato Pela escolha que eu fiz Ele é Eu acho que eu divulguei O seu áudio Não foi quando eu vi? Quando o visto dele aprovou Eu divulguei o áudio dele Que ele mandou para mim Dizendo Você é uma das primeiras pessoas Que eu estou falando isso Não foi? Contando Porque eu ficava aqui Cara não deixa teu bicho vencer Faz isso Não muda Não desista Porque você tem um futuro grande aqui Quanto a tua idade vale? Rapaz eu tenho 26 anos Olha aí cara 26 anos Está no inglês Daqui a pouco vai para uma faculdade E o enfermeiro vai tentar validar aqui Com certeza Esse é o objetivo principal Na minha vida É a validação do diploma Depois de um ano e três meses na América Depois de pegar o inverno Depois de já passar pelas quatro estações Definidas que nós temos aqui Exato Você é de uma terra onde o sol nasceu Exato A terra do nosso sol nasceu É em Arco Verde Não é no Japão não Mas é no Arco Verde No Arco Verde é o ano todo É verão É verão É verão Quando chove faz 28 graus No máximo No máximo né Então Depois desse tempo todo aqui O que é que você fala Da sua experiência Valeu a pena Era o que você esperava Rapaz Como eu disse Superou as minhas expectativas E eu acredito que valeu a pena Cada momento Cada dia que eu estou aqui Valeu a pena Eu tenho certeza das escolhas que eu fiz E a expectativa Cada dia que passa É uma expectativa melhor ainda Diferente E mais alta ainda Para o meu futuro Uma coisa boa cara Fico muito feliz De ter feito o parque Desse seu início aqui De quando você chegou De tudo E também Fico muito feliz De tudo que você Tinha dúvida Nós compartilhamos Db Estou assim O que é que eu faço? Vaz por esse caminho Tal, tal, tal E olha aí cara É eu acho que Assim Db O mais importante É quando você Se muda para um país Que você não tem ninguém Que quando eu cheguei aqui Eu não tinha família Não tinha amigos Não tinha ninguém Nada Era eu e Deus Né Então eu acho que Quando você se muda Para um lugar Que você não conhece ninguém É muito importante Você se aliar Com pessoas que você gosta E com pessoas Que você tem boa referência Né Porque aqui Como no Brasil Existem pessoas boas E pessoas ruins Então tudo vai depender De quem você se alia Para você conseguir Boas expectativas Ou não É Fico muito satisfeito E só Se Deus quiser Um dia a gente vai falar Bem mais De evolução desse camarada Com certeza E vai ser em breve Valeu meu irmão Valeu Db É um prazer Estar participando mais uma vez Deixa o dedo no like Aqui pra galera Mais uma conferência É pra ponta Muito obrigado Léo Léo lá de Manaus Muito obrigado Aí Desculpa o atraso Hoje já está o Aildrive Na volta Cara Eu agarrei lá Mais de uma hora e dez Do local que eu estava Até minha casa Coisa que eu faria Normalmente Em Vinte e cinco Trinta minutos Travou geral Aí eu cheguei Cheguei tarde Mas deu certo Aí a gente bateu aquele papo E agora eu estou indo Lá na casa do Caio Que ele estava na conferência Ele só me ligando Ele e o tal do Douglas Não sei o que é que eles estão querendo Então aí galera Vocês viram aí O A galera lá na Na festa da approach Show de bola Então Vamos ver aí O barulho aqui está grande Figadozinho com Figado acebolado Douglas trouxe pra casa do Caio Convido a gente E a gente vai Se chamar nós vamos Off course Então vamos lá Vamos agora editar Aqui ó Cadê seu celular? Tá aí O celular deixou em casa 11 horas Vamos editar esse vlog aí Pra que vocês possam assistir Então se curtiu galera Deixa o dedo no like Comenta Instagram Twitter Facebook Tudo Barra DB Movie Maker Amanhã Dira aula Compartilha Fui E se inscrevi no canal 부� scratches